Olá, tudo bem? Está no ar um novo episódio do Eurocomics, um canal brasileiro do YouTube que fala sobre quadrinhos europeus, principalmente os franco-belgas. E hoje a gente vai apresentar aqui Malgré Tu, uma HQ desenhada pelo Jordi Lafebre, artista que aqui no Brasil ficou conhecido por Verões Felizes, parcialmente publicada pela SESI SP, uma série que ele realiza com o roteirista Zidrou. Aqui no país saíram três volumes de Verões Felizes, enquanto em francês já contamos com cinco volumes publicados, aguardando a saída de mais um sexto. Inclusive o Jordi já participou de um de nossos vídeos falando justamente sobre Verões Felizes, vamos ver aí como é que foi? Aqui no Brasil, eu sou uma poula porque a Europa é liberta, mas eu vou apresentar esse álbum de été, é a família Faldê-Rôl, uma vez, para o time 3, todas as famílias, quando eles têm a nação de 62 anos. É a primeira semana da Capreira, a magnole rouge da família, e eles estão nos vacances com os dois-grands-péres, essa vez é com o pai, o pai e mamê-vê, que ele tem um caráter um pouco bom, E aí, você vê todas as aventuras da família, a gente rica, a gente rica, essa é a Sant'Étienne, é o Sud da França, e você vê, tem um pouco de momentos sympas, um pequeno amor de amor na couple, um pequeno disputa de família, um pequeno momentos, um pequeno momentos, um pequeno momentos, o problema de Pierre, com seu patron dessinador bebê, e bom, esse é um álbum que nós nos amusamos muito a fazer, é uma comédia, e nós grigamos, também com as pequenas largas, e você vê que esse é um álbum, para nós, é muito especial. Está aí então o Jordi Lafebre, falando em um de nossos vídeos sobre Verões Felizes, mas agora a gente volta ao tema da matéria, que é Malgré Tu. Publicado pela Dargaux, com um total de 150 páginas, trata-se de uma linda história de amor ao contrário, que começa pelo fim, cheia de poesia, sensibilidade e humor, contada através do traço elegante e gentil de Jordi Lafebre. As cores são de Jordi e de Clémence Sapin. São 20 capítulos que mostram a relação entre Anna e Zeno, uma dupla que aparece para o leitor, já com uma certa idade, sentada em um banco. Na verdade, eles cultivaram a vida inteira um amor platônico. Anna é uma ex-prefeita aposentada, casada com Giuseppe, mãe e avó, enquanto Zeno é um homem de espírito livre, que pretende demonstrar com sua tese de doutorado, que o tempo pode avançar e recuar. Zeno é um aventureiro, dono de livraria, que passa uma boa parte de sua vida no mar, e já está mais do que na hora, para que Anna e Zeno possam, enfim, concretizar um amor que começou ainda na juventude, vivido à distância, ao longo de quatro décadas, sem que tenham perdido, de fato, o contato. E cabe ao leitor descobrir como tudo começou. Está aí, então, uma história leve, muito bonita, que o Eurocomics aprovou, altamente recomendada para quem gosta de verões felizes. E agora a gente conta com a participação do amigo Jonas Gomes, que entende o francês, que leu o Malgré Tu, vamos ver o que ele tem a dizer sobre este quadrinho. Fala aí, Jonas! Olá, PH! Olá a todos que estão assistindo. Meu nome é Jonas, eu sou um leitor e colecionador de quadrinhos aqui da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, daqui do nosso Nordeste. E atendendo um pedido, um convite do nosso amigo PH, eu vou falar um pouquinho sobre Malgré Tu, do grande Jordi Lafebre. Convite esse do PH, o qual eu agradeço e me sinto bastante honrado. O Jordi aqui desenvolve uma narrativa muito bonita. Eu achei muito bonito e muito inteligente a forma como ele conta essa história. que prende a gente do começo ao fim, tem passagens emocionantes em que a gente quer chorar junto com os personagens, especialmente com o ano em alguns momentos. Tem uma arte belíssima, a começar pela capa, como a gente pode ver aqui, e como muita gente já notou, o que a gente vê aqui é o reflexo dos dois e o reflexo dos guarda-chuvas forma um coração envolvendo o casal. E aí a gente já fica apaixonado por esse quadrinho desde a capa. Só para aguçar mais a curiosidade de vocês, a história começa pelo capítulo 20. E aqui, na primeira página, a gente já tem essa troca de olhares entre ano e zeno, já mais velhos, tá? E daqui para frente tem todo o desenrolar da história. Uma história linda, singela, e que eu torço muito para que saia aqui no Brasil. Para que muito mais pessoas possam ter o prazer de ler essa história. Então é isso, pessoal. Recomendo demais Malgretut. E quero agradecer aí o convite do PH para participar aqui. Agradecer o Jordi por essa obra maravilhosa. E agradecer aí a todos que estão nos assistindo. Então um abraço a todos e até breve. Então a gente agradece a participação do Jonas Gomes falando sobre Malgretut, um lindo quadrinho do espanhol Jordi La Febre. A gente volta em breve com um novo episódio do Eurocomics. Até mais! Tchau! 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 Tchau!